Aqui no programa parlamentês a gente traduz de forma simples e direta os termos e expressões usados pelos políticos durante a atividade parlamentar. E o nosso assunto de hoje são os blocos parlamentares. Os blocos parlamentares são formados por diversos partidos políticos. Para formar um bloco parlamentar é preciso agregar várias bancadas formadas por deputados que defendem a mesma ideia, apesar de atuarem por legendas diferentes. Definidos esses interesses em comum, forma-se então o bloco parlamentar com uma só liderança. Dessa forma, durante as votações, o bloco parlamentar pode fazer a diferença na hora de aprovar um projeto, já que reúne vários partidos políticos num só grupo. Até o próximo parlamentês!